Grava aí! E abra bala e solta o som e vanda safarão em dia E o véi chegou, ô papai Mas isso é build do pincel Chamou na bota, tchau! Francisco Cedes Mas ela gosta do veículo que te pega e bota com raiva Quando sai o meu salário ela fica toda excitada Pro todo meu barraco é só sequência de botada Pro todo meu barraco é só sequência de botada Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock de rajada Ela gosta que bota divertido Ela gosta do bonde que te pega e raiva Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock de rajada Ela gosta que bota divertido É bandido, é fadula, é menina de raiva É só chido, é rapaz E não tá caralho E não tá caralho É só rapaz E não tá caralho Bota pra descendo a lumbina E tamo junto a ver chorado Eita! Abra o bala e solta o sol Todo e o trem Mas ela gosta do veículo que te pega e bota com raiva Quando sai o meu salário ela fica toda excitada Pro todo meu barraco é só sequência de botada Pro todo meu barraco é só sequência de botada Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock de rajada Ela gosta que bota divertido Ela gosta do bonde que te pega e raiva Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock de rajada Ela gosta que bota divertido É bandido da favela a menina de raiva É bandido da favela a menina de raiva Vai gravar mais um aí agora Repertão novo do véu é assim ó Seve o lupinzinho pra pôr É só enchendo e derramando pra pôr Dica, 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 dica É vado e molhado, joga de latim que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Entra o próximo, alobogi no cavaco Tira de C3, GFC10 Só com a C3 é o nome da fera, tamo junto Tento soalhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, lado, por cima, por baixo, em meio do machinho E com amor e com carinha, não Faz o look, look, sentando o quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de latim que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look, sentando o quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de latim que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Francisco C10 Joga de latim que eu vou encaixando Joga de latim que eu vou encaixando Joga de latim que eu vou encaixando Francisco C10 A farra começou e o piseiro tá rolando O paredão no talo e as danas tá sentando Chama que hoje é pressão, muita vibe bebedeira A galera mistura a rave com bagaceira A farra começou e o piseiro tá rolando O paredão no talo e as danas tá sentando Chama que hoje é pressão, muita vibe bebedeira A galera mistura a rave com bagaceira A farra começou e o piseiro tá rolando O paredão no talo e a Jana tá sentando Chama com repressão, muita vibe bebedeira A galera mistura a rave com bagaceira A farra começou e o piseiro tá rolando O paredão no talo e a Jana tá sentando Chama com repressão, muita vibe bebedeira A galera mistura a rave com bagaceira Vai misturando aí bebedeira Vai, 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 vai Sempre o piseiro Eu sou um líder, isso tu sabe Chama com repressão Francisco C10 Chama com repressão Eu sou um líder, isso tu sabe Chama com repressão Chama com repressão Chama com repressão E sucesso dele Alô Vitor Meira, tamo junto E me chorando, meu patrão Chama com repressão É horrível, horrível Cheguei daquele jeito Conchurado e trajado Quando ela me viu Já jogou de lado Falei, bebê Aqui é diferente Entra no meu carro O que eu boto o que, Telsinho Calma e devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu manda Calma e devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 eu pedir Cheguei daquele jeito Cheguei daquele jeito Conchurado e trajado Quando ela me viu Já jogou de lado Falei, bebê Aqui é diferente Entra no meu carro O que, eu boto o que? Cheguei daquele jeito Conchurado e trajado Quando ela me viu Já jogou de lado Falei, bebê Aqui é diferente Entra no meu carro O que, eu boto o que? Calma e devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu manda Calma e devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu manda Calma e devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 eu pedir Mas tira quando eu manda Calma e devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 eu pedir Mas tira quando eu manda Francisco C.D.S. 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 Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do bobo 010 o que não esquece tá pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do bobo Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do bobo E pra novinha que me escolachou Olha só como o mundo virou Com a VM e a LAN Os bovinhos se perguntando Por que a vida é assim Só desplaqueou de novinha E os boites errados sozinhos Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do bobo 010 o que não esquece tá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do bobo Me enxigou que esse bobo vou te amassar dentro do bobo Francisco C10 A gente brinca no chão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão Francisco C10 Já chegou fim de semana e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoado Aluguei uma van e paguei a passagem cara Pra poder pagar o crédito, só pra andar cachaça Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah 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 Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah 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 Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah 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 Ai que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah 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 Bona chegou, fim de semana e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o Havana E pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão, a gente mostra um vim A gente brinca no chão, ah, ah, ah Ai, que delícia o verão, a gente mostra um vim A gente brinca no chão, ah, ah, ah Francisco C10 A gente mostra um vim, a gente brinca no chão, ah, ah, ah Ai, que delícia o verão Bota pra quebrar, papai E tá ok, tá gostoso, então joga tudão E vem que vem, outra vez cê tá pro chefão Essa marquinha de biquíni tá maior pressão Eu tava querendo o vim, eu tô pra botão E bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papinho, pode vir, vende, 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 vende Hoje a noite eu tô passinho, tô passinho Então, toma, 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 toma E tá ok, tá gostoso, então joga tudão E vem que vem, outra vez cê tá pro chefão Essa marquinha de biquíni tá pro chefão Essa marquinha de biquíni tá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu barco Então, toma, 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 toma E bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e no papinho Pode vir, vende, 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 vende Hoje a noite eu tô passinho, tô passinho Toma, 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 toma É o que eu tô? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Francisco Cedes Francisco Cedes Toma, tá novinha, tá doidinha, tá pedindo com vontade É o gigante, pega o toma Toma, toma, vá, por vá, por Vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Toma, toma, pirocada, macetada, com prazer Toma, toma, pirocada, macetada, com prazer Pode dar taba na cara, pode dar taba na boca Gente com vontade, me chama de sur Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando Vai gravando, vai gravando Então vai gravando Vai me gravando Pra tu não esquecer Tua melhor porta do ano Pra tu não esquecer Tua melhor porta do ano Vou tomar uma agora É bem doce, papai Essa novinha, tá doidinha, tá pedindo com vontade É o gigante, pega o toma E vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Vai ser tudo no privê Ninguém vai saber Toma, toma, pirocada, macetada, com prazer Toma, toma, pirocada, macetada, com prazer Pode dar taba na cara, pode dar taba na boca Gente com vontade, me chama de sur Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando Vai me gravando Então vai gravando Vai me gravando Pra tu não esquecer Tua melhor porta do ano Pra tu não esquecer Francisco C10 Tua melhor porta do ano Uhul Javi Lopes Javi Lopes Ela pega da mais segunda do Brasil Abra a mão E solta o som Tchau Uhul